Atores que tem sotaques bem diferentes do que a gente tá acostumado. A gente tá acostumado a ouvir a voz da Margot Robbie com sotaque bem dos Estados Unidos, porque ela interpreta vários papéis que precisam desse sotaque, só que a atriz na verdade é australiana e cresceu na Austrália, então ela tem uma voz bem diferente. Outro ator que tem sotaque australiano, mas que a gente conhece com uma voz bem diferente é o Hugh Jackman, que pra interpretar o Wolverine nos cinemas precisou aprender um sotaque canadense. Mas o que mais me causa estranheza com certeza são atores britânicos que precisam interpretar um personagem com sotaque americano e o Tom Holland é o melhor exemplo disso. Ele ficou mundialmente conhecido interpretando o Peter Parker, que é um garoto do Queens lá de Nova York nos Estados Unidos e toda vez que eu ouço a voz verdadeira do Tom Holland eu estranho. You know when you revise for an exam and you feel like you crushed it, but the longer you wait for the results, the more you think you kind of... He's British. Eu sou um années... Agora a hora que vocêfreu um número terIZABAMA.